Começa agora a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Hoje foi convidado para debater a situação geral da advocacia dativa no Estado do Espírito Santo, os representantes do Tribunal de Justiça, da Procuradoria Geral do Estado e da OAB. Acompanhe os trabalhos. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o deputado Lucas Polese, deputado Lucas Caramussa, todos os servidores aqui presentes. Cumprimento e chamo à mesa o Procurador-Geral do Estado, doutor Jasson. Agradecer a presença do doutor Jasson. Cumprimento também e chamo à mesa do Procurador do Estado responsável pelos precatórios, Eliezer Santana. Também Bruno Dias, subsecretário do Tesouro Estadual, da Secretaria da Fazenda. E doutora Silvia Hansen, secretária-adjunta da, geral-adjunta da OAB do Estado do Espírito Santo. Apesar de a gente não estar com o coro regimental ainda, eu vou dar início, vou declarar abertos os trabalhos da nossa quarta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação da Assembleia Legislativa, que é realizada de forma presencial e virtual, nos termos do artigo 114-A do inciso terceiro do nosso regimento interno. E vou fazer uma inversão de pauta, consulto aos colegas deputados se a gente pode fazer uma inversão de pauta, porque hoje nós vamos tratar aqui de um tema sobre a advocacia da ativa no Estado do Espírito Santo. E nós convidamos aqui a Procuradora do Estado, que está representada pelo nosso Procurador-Geral, o doutor Jasson, também pelo Procurador, doutor Eliezer Santana, e convidamos a Secretaria da Fazenda, doutor Marcelo Altoé, encaminhou, indicou a presença do subsecretário Bruno Dias, que aqui nos honra com sua presença também, e doutor Zé Carlos Ries, que é presidente da OAB, solicitou a presença da doutora Silvia Hansen, secretária-adjunta da OAB Espírito Santo, para poder participar também dessa discussão. Pergunto aos colegas deputados se a gente pode fazer essa inversão de pauta. A gente inicia com as falas e depois a gente encaminha para a votação dos projetos. Então, aprovado, já começa a nossa reunião da comissão, tratando da temática dos advogados ativos. A gente tem a função do advogado ativo, uma oportunidade, deputado Deninho, que chegou complementando o quórum da comissão, obrigado pela presença, deputado Deninho. Nós temos uma excelente oportunidade para os jovens advogados, que iniciam a sua carreira e ainda não têm um mercado de trabalho, e garantem aí uma experiência florence também com a advocacia da ativo. E esses profissionais são advogados privados, eles não pertencem à defensoria pública do Estado. E na ausência do defensor público, eles assumem esse papel de defensor público indicado pela Justiça junto ao cidadão comum. E a legislação diz que esse cidadão comum tem que ser hipossuficiente, ele tem que estar no caso de único. É uma discussão que existe também, né, Jason? A gente estava falando aqui antes que esse filtro, às vezes, não é muito bem feito. Existem pessoas que não estão no caso de único, não são hipossuficiente, que estão recebendo, poderia contratar um advogado, mas está sendo beneficiado pelos ativos, também tem que ser analisado. E a gente hoje está trazendo aqui essas autoridades, tanto da Procuradoria do Estado como da Fazenda e da OAB, para falar um pouquinho, porque ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, foi editado um ato normativo pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, junto com a Procuradoria e a Fazenda, para desburocratizar o procedimento interno de pagamento para os honorários dos advogados ativos, que hoje, se eu não me engano, eu acho que quase um quarto, deputada Raquel Lessa, dos advogados do Espírito Santo, fazem a advocacia da ativa. Então, é um contingente muito grande de advogados que fazem esse trabalho, e existe uma burocracia que é necessária, mas que a Procuradoria, junto com a Fazenda, junto com a OAB, vem trabalhando para melhorar esse trâmite, e junto com o Tribunal de Justiça foi feito esse ato normativo, para dar mais agilidade na tramitação do pagamento dos honorários dos advogados ativos. Então, eu vou já passar a palavra para os convidados, para eles poderem falar um pouco sobre esse trâmite desses honorários, falar um pouquinho sobre a advocacia da ativa, e eu vou iniciar com a doutora Silvia, para ela poder fazer a sua manifestação, depois eu passo para os membros da Procuradoria e da Fazenda, para entrar mais nos detalhes técnicos dos trâmites internos. Doutora Silvia, fique à vontade, pode falar daqui, pode falar do púlpito, onde a senhora se sentir mais confortável. Está só falar, vê se... Está com algum problema no microfone ali. Se puder dar uma... Aí. Está saindo o som não, Silvia. Está com algum problema no som. Pega o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. O papel do advogado da ativo, deputado Mazinho, falou com muita propriedade. Aliás, eu quero cumprimentá-lo em seu nome, em toda a mesa diretiva, e dizer que a OAB não mede esforços para tratar de assuntos relacionados aos advogados. Nós somos chamados de advogados do caos. Nós estamos aqui para ajudar a nossa classe. E acredito ser de grande importância nós termos um representante aqui na Assembleia Legislativa, porque antes de ser deputado, Mazinho é advogado. E só um advogado para saber das dores e dos problemas vivenciados. Mas nós sabemos também que sozinhos nós não caminhamos. Essa é uma demanda muito procurada por nós. Aliás, é uma demanda, acho que é uma das mais importantes. Eles sempre falam do tempo de recebimento. Esse é um problema que os advogados consideram maior com relação ao da ativo. O da ativo, como ele bem disse, é aquele advogado que atua como defensor, não defensor público, mas como defensor de pessoas em estado de vulnerabilidade, e hipossuficiência, quando não há na comarca uma defensoria pública. E é importante que a gente debata esse assunto. É importante que a OAB esteja aqui, juntamente com todas as entidades, para tentar resolver esse problema. E muito me alegra, Mazinho, e a todos aqui presentes, por essa oportunidade de estar aqui falando pela OAB e por saber que esse problema, que para o advogado é tão grande, pode ser hoje, a partir de hoje, tirado, retirado da nossa pauta. Eu quero agradecer a oportunidade e boa tarde a todos. Obrigado, doutora Silvia. Gostaria de perguntar aos deputados se alguém gostaria de fazer uma manifestação antes de a gente dar continuidade com a Procuradoria. Deputada Raquel, gostaria de... Deputado Lucas. Deputado Lucas Polese, gostaria de se manifestar rapidamente ou no final? Deputada Capitão, no final, então? Está ok. Vou passar a palavra ao doutor Jasson, Procurador-Geral do Estado, para ele poder fazer a sua manifestação. Boa tarde a todas e a todos. Uma saudação especial ao deputado Mazinho dos Anjos, presidente dessa comissão, aos deputados Lucas Polese, Lucas Scaramuça, deputada Raquel, deputado Capitão Assunção, deputado Deninho, que eu vi agora há pouco, e a todos que acompanham a mesa, todos presentes nessa sessão. Antes de falar da advocacia da ativa, eu queria registrar, deputado Mazinho, os parabéns à Vossa Excelência e a essa casa pela excelente e merecida homenagem feita na semana passada aos 91 anos da OAB, e a lembrança e ao legado que nos deixou o juiz Alexandre Martins. Parabéns pelo evento, foi um prazer participar, e essa casa mostrou mais uma vez que contribui muito para a defesa do Estado de Direito, da democracia e das instituições republicanas. Em relação à advocacia da ativa, a gente não pode negar que se trata de um tema extremamente complexo, que vai se avolumando a cada ano, infelizmente, em decorrência de fatores que a gente não pode negar, que também tem influência econômica e do nosso mercado. Hoje a gente sabe que o mercado não tem condições de absorver de forma adequada a quantidade de inscritos que aumenta na OAB a cada ano. E, por outro lado, há um empobrecimento geral, isso é Brasil inteiro, nós temos grupos de debate no Colégio de Procuradores Gerais, há uma diminuição, houve nos últimos anos uma diminuição, do poder aquisitivo em termos gerais das pessoas, e o aumento da procura da advocacia da ativa, que, digamos assim, se potencializa ainda mais, muitas vezes em razão da ausência da defensoria pública em vários municípios. mas a gente vem acompanhando essa história, no meu caso pessoal, há pelo menos dez anos. A primeira vez que eu tratei da advocacia da ativa, deputado Deninho, nós tínhamos um sistema que não era aberto a todas as pessoas, as nomeações não tinham nenhum tipo de controle, havia uma espécie de monopólio em cada município, em cada vara, e o advogado da ativa era sempre aquela mesma pessoa. Chegamos ao absurdo de ver o Estado pagar para um único advogado da ativa num ano, mais de 500 mil reais, enquanto outros profissionais ficavam, digamos assim, à mercê do direito de constarem de uma lista e serem designados da forma como são hoje. Então, fizemos um trabalho bastante forte, junto com a participação muito ativa da OAB, junto ao judiciário, para que fossem criadas listas e nessas listas houvesse uma rotatividade entre os profissionais que tinham interesse e assim se inscreviam perante as varas e juízos. E também fizemos, para dar transparência aos pagamentos, criamos lá no site da Secretaria da Fazenda uma espécie de portal onde todos têm acesso sem, obviamente, revelar o nome do advogado, mas pelo CPF, pelo número do processo, era possível identificar não só a tramitação do processo de pagamento, que se dá, como a gente sabe, por meio de um ofício requisitório de pagamento de pequeno valor e tramita no prazo médio de 60 dias, desde o recebimento do ofício de pagamento do juízo ao Estado, de forma que as pessoas também puderam controlar a efetividade da lista, vendo ali vários CPFs diferentes, vários processos diferentes, advogados diferentes nomeados e só não tinham acesso ao valor que é determinado com base num decreto do Estado, mas que, ao final e ao cabo, quem determina o valor de acordo com o grau de participação, digamos assim, de atuação do advogado no processo, acaba sendo juiz. A depender do valor arbitrado, a PGE concorda e faz o pagamento, que ocorre em mais de 95% dos casos, e a depender do valor, infelizmente, a gente é obrigado a embargar e fazer alguma espécie de recurso para zelar pela isonomia de pagamento a todos os advogados que prestam esse serviço essencial e fundamental à justiça. Pois bem, tivemos essa evolução, então, no sentido de tornar a questão mais isonômica, de permitir com que vários colegas advogados possam prestar esse serviço de suma importância para a sociedade e, em 21, devido a várias demandas que nós sofriamos, tanto dos colegas advogados quanto do próprio sistema de justiça, nós demos um passo além, eu subscrevi em conjunto com o presidente do Tribunal de Justiça, na ocasião o desembargador Ronaldo, uma instrução normativa, uma portaria conjunta que visava desburocratizar na medida do possível esses pagamentos. Por que eu digo na medida do possível? Porque a gente, obviamente, quando faz um pagamento a um colega advogado da ativo, a gente está fazendo, a gente recebe, a gente inicia um procedimento de pagamento pela administração pública e ele tem todo um rito legal que tem que ser observado. Então, obviamente, a gente sabe que os colegas têm o justo anseio de receber com muita celeridade, mas a gente procura pagar e, na maioria das vezes, isso acontece dentro do prazo legal de pagamento de requisição de RPV, que são 60 dias. Um ou outro caso, eventualmente, a GAR, doutor Eliezer, é o procurador-chefe da Procuradoria de Execução e Precatório, que dá o start à procedimentalização desses pagamentos. Para os senhores terem uma ideia, nós recebemos, em média, 150 ofícios por dia de todas as comarcas e juízos do Estado do Espírito Santo, requerendo ofícios requisitórios de pagamento pela atuação dos colegas advogados dativos nos processos. Então, é um volume muito grande que, digamos assim, impõe a força de trabalho de vários servidores lá na PGE. Depois que passa pela PGE, esse processo é enviado para a Secretaria da Fazenda, vai nos falar também o colega Bruno Dias sobre a tramitação disso naquela Secretaria e, enfim, o colega da Ative Pago. Uma das melhorias, digamos assim, um dos aperfeiçoamentos que nós trouxemos com a Resolução de 21 foi acabar com a necessidade de carga dos autos à Procuradoria do Estado para que se iniciasse o procedimento de pagamento da RPV. Isso foi muito importante pelo seguinte, como nós sabemos, a Fazenda Pública é intimada dos atos processuais mediante carga dos autos. Só que nós tínhamos situações, por exemplo, de réu preso em que o juiz não podia mandar os autos ao Estado para intimar o Estado da necessidade de pagamento daquele colega advogado da Ativo por conta da prioridade do processo na medida em que há réu preso. E aí, muitas vezes, o advogado da Ativo só recebia pela atuação feita muitos anos depois, quando, enfim, terminado o processo, o Estado era intimado da atuação daquele processo. Então, nós criamos um procedimento em que o advogado, mediante uma certidão que ele requer a vara por onde tramitou o processo e a juntada de alguns documentos, envia por edox ou por e-mail, o doutor Eliezer vai explicitar melhor, e a partir desse documento, nós já iniciamos o procedimento de pagamento. Eu sei que ainda há muitos reclames, digamos assim, dos nossos colegas advogados, reclamações essas que são legítimas, mas eu quero dizer que a gente está sempre disposto a aperfeiçoar e a evoluir. Se a gente olhar para trás, o que era há 10 anos e ver o que nós estamos fazendo agora, eu tenho certeza absoluta que os principais problemas nós conseguimos eliminar. Há ainda algumas questões que, obviamente, a gente pode evoluir, melhorar, e a participação de todos nesse processo é sempre bem-vinda, mas eu acredito que nós estamos dando um salto qualitativo no que diz respeito a esse clamor porque é a celeridade do pagamento dos colegas. Fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento e agradeço novamente o convite ao deputado Mazin dos Anjos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Jasson. Eu queria agradecer a presença também do Aloysio, que está aqui, e o Humberto, em nome deles, eu cumprimento todos os policiais civis aqui presentes, e passar a palavra para o doutor Eliezer Santana para poder fazer essa manifestação. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Queria cumprimentar inicialmente os presentes, agradecer pela oportunidade, a mesa, que cumprimento a todos, na pessoa do deputado Mazin. doutor Jasson já explicitou de forma muito sucinta um pouco da evolução do pagamento de dativos no âmbito do Estado do Espírito Santo, e eu queria repassar só três fases desse processo de pagamento de dativos que eu presenciei na Procuradoria de Execução Implicatórios. O primeiro momento em que chegavam cerca de 180, 200 ofícios físicos de papel diários na Procuradoria Geral do Estado, antes da reforma do Código de Processo Civil, era esse, com os documentos anexados a esse ofício, era o procedimento inicial de pagamento na PEP, isso há cerca de oito anos, então os servidores tinham que cadastrar manualmente, processo por processo, beneficiado por beneficiado, conferência de documento físico, um a um, de cerca de 200 ofícios de dia na Procuradoria de Execução Implicatório. Num segundo momento, a partir do Código de Processo Civil, que a intimação da Procuradoria Geral do Estado dos Procuradores tinha que ser pessoal, passaram a ser remetidos fisicamente todos os processos em que tinham atuação de dativos, processos esses nos quais o Estado sequer parte, então o processo ocorreu em várias de família, processos criminais, todos esses processos eram remetidos à Procuradoria e os recursos apresentados pelos procuradores quanto aos valores ou processamento de pagamento eram feitos nos autos físicos, num processo que o Estado sequer era parte. Isso gerava um alto custo para o Estado de trâmite processual, remessa por malote, correios, além do custo processo de tempo, temporal, de resolução de um conflito que existia entre as partes daquele processo, que na ausência da Defensoria Pública em uma determinada comarca, precisou ser nomeado um advogado dativo e por conta dessa nomeação do advogado dativo esse processo tinha um trâmite especial perante a Procuradoria que sequer tem atuação e competência naquele processo para atuar diretamente ante a ausência do Estado como parte processual. Repito aqui as palavras do Dr. Jasson do quão é essencial a advocacia dativa entendo que ela vai ser sempre necessária mesmo que se aprimore os quadros da Defensoria Pública mesmo que haja um defensor para cada comarca o defensor ele tira licença o defensor ele tira férias então a advocacia dativa ela vai ser sempre necessária e sempre essencial para atender o hipossuficiente na ausência da Defensoria Pública o que se busca controlar é a quantidade de nomeações o que se pretende como visando a preservação do erário é que se tenha Defensoria de forma permanente realmente nesses municípios para que a advocacia dativa seja não a regra mas uma exceção no atendimento do hipossuficiente porque o volume realmente ele nesses dez anos houve um escalonamento do pagamento de dativos esses valores da mesma forma lá atrás era 400 mil foi para 1 milhão 2 milhões no ano passado a gente pagou mais de 9 milhões de reais a advogados dativos então é um valor que vai se escalonando no tempo porque cada vez mais há necessidade de nomeação de advogados dativos principalmente quando há uma diminuição dos quadros da Defensoria então e esse aumento de volume de ofícios diários também para solicitação de pagamento fizeram necessário um aperfeiçoamento desse processo e hoje ele é todo feito em forma digital a solicitação administrativa inicial é 100% eletrônica e isso que se buscou com o ato normativo conjunto PGE TJ em 2021 em toda essa remessa de processo restou findada ali até então os advogados dativos eles tinham que solicitar o juiz da expedição para o peticionamento o juiz o deferia às vezes a vara demorava para expedir o ofício o advogado tinha que diligenciar na vara para buscar a remessa desses ofícios e isso tinha um trâmite processual e temporal muito maior do que é hoje hoje o advogado dativo atuou o juiz emite a certidão de atuação do advogado dativo ele anexa um documento comprobatório conforme a exigência do decreto estadual e solicita por um online um portal de dativos dentro do site da PGE com preenchimento do e-flow que vai para a PGE via EDOC que é o sistema de comunicação estadual e o estado defere ou indefere aquele pagamento de forma administrativa então esse processamento de pagamento ele se tornou muito mais célebre muito mais agilizado considerando todo o cenário anterior e a gente eu conversando que eu participo de grupos de procuradores chefes de procuradoria de execuções precatórias de outros estados o estado do Espírito Santo e o estado do Paraná que adotaram esse modelo de pagamento administrativo são um modelo dentro do Brasil em termos de pagamento há situações excepcionais de falha no sistema de falha que impeça ocasionalmente um ou outro pagamento e isso às vezes não mas como o doutor Jackson disse 95% dos casos eles são processados eles são processados e pagos administrativamente aqueles em que há o indeferecimento o advogado da ativa ele vai entrar com execução individual porque no próprio ato normativo aponta que vale como certidão como título executivo extrajudicial e ele pode fazer a execução direta daquele 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 valor no juizado especial também no processo eletrônico e aí sim a Procuradoria Geral do Estado vai fazer a defesa daquilo que ela entende como como correto dentro daquele processo por entender que o valor de repente foi exagerado ou que não correspondeu a atuação do advogado naquele processo então mas como eu disse são situações excepcionais e que demandam uma atuação do dativo de forma específica percepção do valor como funciona em qualquer processo em que há atuação de um advogado particular quando visa perceber os valores que foram a ele conferidos a título sucumbencial no determinado processo por exemplo é uma execução natural mas que a gente conseguiu abreviar muito pelo pagamento administrativo hoje a gente tem um grupo na PGE na Procuradoria de Execução Precatório de oito servidores e nove estagiários são dez um está para ser nomeado tem os problemas naturais da gestão pública de exonerações afastamentos que ocorrem ocasionalmente que precisa de reposição de servidores sempre que isso ocorre há um atraso no pagamento mas que a gente consegue colocar em dia mais à frente a nossa pretensão como disse o Jasson é efetuar esses pagamentos dentro de 60 dias que é o pagamento e o regra da RPV ocasionalmente a gente está fazendo em três meses em alguns casos a gente consegue fazer em menos mas a gente sempre segue a antiguidade não há privilégio algum nesses pagamentos é sempre pelo mais antigo para o mais novo ocorre de determinados advogados ativos receberem no mesmo mês na lista enviada para ser faz um valor muito alto mas porque aquele advogado ativo na mesma data solicitou em vários processos que ele atuou o seu pagamento então ele entra com a solicitação de pagamento dele num fim de semana sábado, domingo por exemplo tira para isso reserva um tempo para isso e faz várias solicitações dentro do mesmo mês então no mês subsequente ou no mês posterior ele vai receber um volume muito maior de pagamentos porque ele concentrou as suas requisições as suas solicitações para o mesmo mês mas a ordem de pagamento feita dentro da procuradeira de execução imprecatória respeita sempre o mais antigo isso foi colocado em uma reunião com a AB tem problemas de solicitações de duplicidade de advogados a gente tem que ter um controle específico com relação a isso mas isso está se tornando cada vez mais raro são situações excepcionais também mas hoje como disse o doutor Jasson eu entendo que houve uma melhoria muito grande sem prejuízo de uma evolução um aprimoramento ainda nesse pagamento na forma de fazer com que isso chegue mais rápido aos advogados de ativo pelo trabalho realizado por eles no auxílio dos hipossuficientes naturalmente com o eventual preenchimento de determinadas comarcas pela defensoria pública vai haver um menor número de solicitações e aumentar acelerar abreviar o tempo de pagamento porque o corpo físico de pessoal que a gente tem hoje para atender todas as solicitações diárias que chegam é diminuto a gente tenta fazer o mais rápido possível criou um cronograma e um método de pagamento interno dentro desse material próprio só para isso para atender os ativos mas é importante dizer que a gente também paga RPVs aos beneficiários do justiça comum então aqueles processos a gente paga precatórios RPVs os processos judiciais todos os pagamentos havidos no nome do Estado decorrentes de processos judiciais são feitos pela PEP pelos mesmos servidores então deslocar especificamente para esse fim esse grupo de servidores hoje é uma ação impossível dentro da da PEP porque a gente precisa também pagar as condenações judiciais a vidas e pagar aqueles que aguardam o seu pagamento também via precatório no âmbito do Estado do Espírito Santo então é coloco-me também da mesma forma à disposição para eventuais esclarecimentos quero dizer que todos os casos a OAB a gente tem um trato com a própria Ordem dos Advogados do Brasil que envia para a gente mensalmente listas de advogados ativos que não receberam aquele valor num período superior a 90 dias e dentro dessa lista a gente faz esse processamento identifica se há realmente falhas naquela listagem em alguns casos ocorre mas eu quero também destacar que grande parte dessa lista os valores já foram pagos ali realmente também uma falta de controle do próprio advogado do ativo que não identificou o pagamento na sua própria conta daquele valor e é a grande maioria dessa lista embora haja repito casos excepcionais em que o pagamento não foi realmente levado a efeito esses casos são imediatamente solucionados e enviados na lista para pagamento no mês subsequente então essa interlocução com a OAB se faz cada vez mais necessária a gente recebeu no mês de fevereiro na Procuradoria Geral do Estado o secretário Alberto representantes das subseções várias subseções do Estado houve uma conversa até para simplificar os documentos que restariam anexos à solicitação de pagamento isso foi feito um acordo já consta no site da Procuradoria Geral do Estado no link portal dos ativos e a ideia realmente é continuar evoluindo para que esse pagamento seja cada vez mais sério muito obrigado a todos queria agradecer a Procuradoria do Estado tanto nosso Procurador Geral Jasson como o Eliezer pelas importantes informações aqui passadas nós estamos ao vivo na TV Assembleia então essas informações são importantes tanto para a sociedade como em geral como para os advogados deputada Raquel e vou passar a palavra para o nosso último convidado nosso secretário Bruno Dias subsecretário do Tesouro do Estado para ele poder fazer sua breve explanação também e depois eu passo para os deputados se tiver algum questionamento alguma pergunta Bruno fique à vontade Oi boa tarde a todos obrigado deputado gostaria de cumprimentar os deputados presentes deputado Mazinho deputado Lucas Polesi Lucas Caramussa deputada Raquel Lessa deputado Capitão Assunção também presente deputado Beninho agradecer pelo convite momento oportuno nós representantes do governo do Estado somos bastante solidários com a causa dos advogados dativos e desde o advento do ato número 1 PGE-TJ tanto a Cefaz quanto a Procuradoria Geral do Estado nós estamos em uma constante busca por aperfeiçoar os fluxos de execução orçamentária e financeira para pagamento dos honorários dos advogados dativos o fato é que após a análise dos requerimentos administrativos pela Procuradoria Geral do Estado a Secretaria da Fazenda tem como regra adotado a praxe de efetuar todos os pagamentos de todos os advogados constantes das listas que são recebidos pela Fazenda até o dia 10 então todos os advogados via de regra que constam das listas recebidas pela Secretaria da Fazenda até o dia 10 eles são pagos até o final do mês e esses nomes são conferidos por publicidade no site da Secretaria do Estado da Fazenda então trocando em miúdos quando a PGE remete essa planilha para a Secretaria de Fazenda há uma série de checagens busca por redundâncias duplicidades a PGE devolve essa planilha para a Secretaria da Fazenda o doutor Eliezer relatou muito bem sintetizou muito bem e após isso essas guias de pagamento são criadas no sistema próprio que foi elaborado o sistema SDPJ o nome desse sistema e aí sim criadas essas contas judiciais o pagamento é feito e conforme eu falei tem sido realizada até o final do mês para as listas que são aportadas à Secretaria da Fazenda até o dia 10 e particularmente representando aqui a Secretaria da Fazenda entendo que todo o fluxo toda a rotina é passível de aperfeiçoamento estamos em contato constante com a Procuradoria Geral do Estado visando aperfeiçoar esse fluxo até como forma se possível de antecipar esses pagamentos para os advogados dativos e me coloco à disposição em caso de novas dúvidas agradeço mais uma vez ao deputado Mazinho pelo convite muito obrigado quero agradecer também a manifestação do Bruno e pergunta algum deputado gostaria o deputado gostaria de se manifestar para fazer alguma pergunta algum enxeramento deputado Raquel gostaria de se manifestar deputado Lucas deputado capitão também não Deninho Deninho acho que esse microfone não funciona tem que ser que ele tem que ficar em pé acho mais fácil é ficar em pé ali Deninho quero aqui Mazinho parabenizar a Vossa Excelência pelo convite em nome do Dr. Jasson quero comentar todos e mandar um abraço Dr. Jasson manda um abraço lá para o meu telefone tocando para o Luiz Pavan Dr. Luiz procurador junto com vocês é isso mesmo? ele é cadado com minha prima Alice fala que eu mandei um abraço para ele leva esse abraço para ele lá porque ele fala muito bem do senhor por sinal dizer que essa casa está à disposição da procuradoria do estado assim como o Mazinho mencionou aqui na Comissão de Justiça caso precise de algo pode contar conosco é isso obrigado obrigado deputado Deninho Lucas deputado Mazinho não apenas agradecer a participação hoje do nosso procurador-geral Dr. Eliezer do nosso subsecretário Bruno Dias da nossa colega Dr. Silvia Rangel dizer assim que pelo que foi explanado a gente que eu já pratiquei a advocacia da ativa com muito orgulho a advocacia da ativa tem entrega um excelente trabalho principalmente nas defesas das garantias individuais ali e dos direitos fundamentais no campo da advocacia criminal fantástico o estado do Espírito Santo para quem mais precisa junto com a defensoria pública então assim foi muito bom estar com os colegas aqui hoje a iniciativa é muito boa mas tem outros passos que vamos que vamos que vamos ter próximos você está tratando junto com o presidente Riz que está então o momento foi muito bom muito oportuno obrigado deputado Lucas queria para para finalizar antes de agradecer todos os presentes para a gente fazer um encaminhamento montar um grupo de trabalho estava conversando com o Dr. Jasson aqui que o decreto hoje que faz o pagamento que tem a tabela de valores do pagamento dos honorários dos advogados ativos ele estava 10 anos sem atualização foi atualizado em 2021 se não me engano 10% de ajuste linear só que essa tabela ela não é a ideal ainda ela fala de acompanhamento de todo o processo não tem por atos então acho que a gente podia juntar um grupo de trabalho OAB Fazenda Assembleia e Procuradoria para a gente elaborar um escopo de decreto uma minuta de decreto com deputado Lucas de acordo com os atos ali audiência criminal audiência civil audiência família e definir uns valores para a gente poder apresentar isso ao governo ao governador à casa civil à secretária de governo para ver se a gente melhora esse decreto que trata da tabela dos valores e dos atos então se for possível a gente já deixa deliberado aqui já monta esse grupo de trabalho para a gente começar a tratar dessa minuta que eu acho que vai ser de grande valia que eu acho que é um gargalo que tem hoje aí na questão da advocacia da ativa então pode ser um trabalho em conjunto e a gente conseguir um resultado bacana de atualizar essa tabela de acordo com os atos de forma mais correta com a tabela de honorários da OAB então eu acho que seria um trabalho eficiente que essa casa pode fazer junto com o executivo então fica aqui deliberado se os deputados concordarem a gente pode já criar esse grupo de trabalho até com os membros que estão aqui ou indicar outros membros para a gente poder minutar isso no próximo mês ou daqui a um mês e meio a gente apresentar uma proposta para o governo então fica feita essa deliberação todos concordam então está combinado nós vamos criar esse grupo de trabalho agradecer a presença do doutor Jasson do doutor Eliezer do doutor Bruno da Silvia Hansen paralisar aqui dois minutinhos a nossa reunião para a gente poder fazer uma foto liberar nossos convidados para a gente tentar votar alguns projetos da pauta obrigado aí fica bom troca a secadeira para trás Felipe por favor Felipe por favor rapaz é isso ele não emociona tá emocionando tá emocionando se a gente quiser não tá emocionando coração om bom 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 Obrigado. 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 Pessoal, vamos retomar aqui, que nós continuamos no ar. Dando continuidade aos trabalhos da comissão, o item 2 da pauta é a leitura e a discussão e aprovação da ata. Eu pergunto aos deputados e a deputada se a gente pode dispensar a leitura da ata e aprová-la conforme encaminhada aos gabinetes. Silvio, obrigado. Então, ata aprovada como encaminhada aos gabinetes. Terceira, a pauta é a leitura do expediente. Dispensado também a leitura... Nós temos aqui correspondências recebidas. Não houve correspondência recebida, nós temos proposições recebidas. Eu vou dar uma resumida aqui e já passar aqui para a distribuição desses projetos de lei recebidos aos relatores. O projeto de lei... Eu estou avocando o PL 610-2021, o PL 536-19 e o PL 519-22. Estou encaminhando para a relatoria do deputado Derninho, o PL 464-19-492-22. Relatoria para o deputado Capitão Assunção, o PL 245-22-068-23. Relatoria do deputado Janete Sá, o PL 242-19-05-23. Relatoria do deputado Lucas Polese, que estava ansioso para trabalhar. Então, estamos mandando aqui o PL 43-19-232-19-508-19-392-22-411-22 e 023-23. O deputado Lucas passou o final de semana trabalhando. O deputado Lucas Scaramuza, o PL 308-22-013-23. O deputado Raquel, o PL 465-19-404-22. Proposições sobrestadas, não houve nenhuma. E proposições baixadas de pauta, também não houve nenhuma proposição. Já passo para a ordem do dia. Como temos vários projetos de lei na pauta, eu gostaria de perguntar aos deputados se a gente pode, a pedido do líder do governo, deputado Dari, votar primeiro o número 18 da pauta, que é o PL 237-23, que é a inclusão do dia de emancipação política do município de Aracruz, celebrado anualmente dia 3 de abril. Porque parece que vai passar, nesse dia, o governo, a capital para Aracruz, e é agora já dia 3 de abril. Então, eu teria essa certa celeridade. E pergunto aos deputados se os senhores querem relatar primeiro algum deputado de interesse dos senhores. Se tiver, a gente bota na pauta primeiro. O que é que eu perdi, eu sou a oportunidade que está na CCJ, não é? É. Então, com a concordância de todos os senhores deputados e senhoras deputadas, a gente vai iniciar pelo número 18 da pauta. Projeto de lei 237-23, deputado Dari Pagunga, eu estou como relator, que acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, incluindo o dia da emancipação política do município de Aracruz a ser celebrado anualmente dia 3 do mês de abril, incluído no calendário oficial. Então, a minuta de parecer é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica administrativa e aprovação. Coloco em discussão os deputados. Algum deputado gostaria de discutir? Não tendo, eu coloco em votação, como vota deputado Capitão Assunção? Pela aprovação, senhor presidente. Deputado Capitão, pela aprovação. Deputado Lucas Polese? Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Caramussa? Pela aprovação. Deputada Raquel? Pela aprovação. Eu voto também pela aprovação. Cinco votos sim, nenhum não, aprovado parecer pela constitucionalidade. Retomo agora o início da pauta. Projeto de lei, item 1 da pauta, Projeto de Relatoria do deputado Deninho Silva. Deputado Deninho, Projeto de Lei 258.19, de autoria do deputado Gandini, estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos responsáveis pela comercialização de cães e gatos no âmbito do Estado do Espírito Santo em ofertar ao consumidor percentual mínimo de 50% de animais provenientes de projetos de resgate, abrigos, ONGs, protetores independentes e centros de zoonose. O parecer da Procuradoria foi pela inconstitucionalidade formal e material e o parecer do relator pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Passa a matéria ao relator. Senhor presidente, primeiramente quero aqui deixar claro que quando tem que parabenizar o parabenismo, mas quando tem que falar também, eu falo também. Então, assim, estou sendo contrário à Procuradoria porque entendo que o projeto é constitucional, ok? E que uma vez ele deve ser mérito de vir para o plenário para debater junto com nossos colegas deputados. Então, vou falar aqui para a sua excelência. Senhor presidente, nessa matéria divergimos do parecer da nossa brilhante procuradoria dessa casa e apresentamos o parecer pela continuidade da matéria. Acreditamos que a adoção de medidas para a proteção dos animais e do meio ambiente é obrigação do Estado, sendo que o presente projeto visa justamente promover a comercialização de animais de forma mais responsável e consciente, contribuindo para a redução do número de animais abandonados nas ruas e, consequentemente, diminuindo a prática de maus-tratos e sofrimentos dos animais. O que a gente mais vê na rua é animais sendo maltratados, abandonados, etc. Entendemos que a proposição em questão não viola o princípio da livre iniciativa prevista no artigo 170 da Constituição Federal, uma vez que não impede a atividade econômica de comercialização de animais, mas apenas estabelece uma exigência mínima na atividade exercida por esses estabelecimentos. Nós não estamos criando gastos para o governo, Excelência. Então, está claro aqui, a causa do animal é um tema que vamos debater muito em nosso mandato, é um comício que eu fiz com a Sopaz, com a Regina, e é isso. Nós estamos aqui hoje, estão quatro projetos que eu vou estar indo contra a procuradoria, mas não no sentido de perseguição, mas sim no meu entendimento. Muito obrigado, deputado Deninho. Coloco a matéria em discussão. Posso posicionar? Deputado Lucas Polese. Todo respeito ao entendimento do colega parlamentar Deninho, eu tenho uma visão um pouco diferente, presidente. Eu acho que esse projeto impõe uma obrigatoriedade ao comerciante de reservar metade do espaço dele para poder fazer caridade. E aí ele tem o custo da ração para os cachorros, tem o custo dos funcionários dele para poder fazer a limpeza desse local. E aí metade do espaço dele, que ele deveria estar ganhando dinheiro, porque ele está num segmento comercial, ele vai ter que estar dedicando para fazer caridade. Então eu vejo como uma clara interferência na livre iniciativa. E tem os canis, tem os abrigos, tem as ONGs, tem outros locais onde as pessoas que queiram adotar um animalzinho podem estar buscando. Por isso, na minha visão, no meu entendimento, é inconstitucional. Só ressaltando aqui, senhor presidente, Lucas, sua fala é importantíssima, importantíssima sua fala, mas eu acompanho a causa animal já há algum tempo e você não tem noção da dificuldade dessas senhoras e senhores de manter os animais vivos. Vou falar assim para você, vivos. Eu tenho o caso aqui de uma protetora de ter 100 animais dentro de casa. do que não tem onde colocar. 100 animais, 70, tem protetoras de animais que já perderam o marido, os filhos que não aguentam mais. A casa é todo animal. Então, assim, o que a gente vê hoje é um descaso do poder público em relação aos animais. A gente não vê, de fato, ali o cuidado, o carinho de estar podendo estar ajudando. Então, por esse motivo, excelência, que eu estou julgando pela continuidade, ok? E trazendo para o plenário, para a gente debater, se o plenário é soberano, não acha que não, aí fica decidido. Mesmo assim, também vai ser de a Vossa Excelência o senhor achar que tem que ter discutido do Lucas, do Capitão Sussão, da Raquel, do Mazinho, ok? Obrigado, deputado Deninho. Só para organizar, o deputado Deninho deu parecer pela constitucionalidade. Deputado Lucas, o senhor está dando parecer contrário, divergente pela constitucionalidade. Oral, para depois encaminhar por escrito para a comissão. Então, nós temos aqui dois pareceres, um pela constitucionalidade do deputado Deninho, um pela constitucionalidade do deputado Lucas Polese. Mais algum deputado que gostaria de discutir a matéria? Então, eu quero discutir... Presidente... Pode... Pelo... Presidente, o... Deputado Capitão, depois o deputado Lucas, ok? A procuradoria já emitiu, então, inicialmente, um... Pela inconstitucionalidade. Então, o deputado Lucas... O deputado Lucas está encampando o parecer da procuradoria. Ok. Deputado Lucas Escaramuça. Não, é... Presidente, só para então, para a gente, né, o deputado Lucas Polese, então, puxa o voto divergente? Isso. Nesse sentido? Isso. Tá, então, assim, eu, com todo respeito ao deputado Daninho, entendi perfeitamente o posicionamento, acho uma visão nobre, importante, uma reflexão extremamente importante, mas, nesse caso, eu vou ficar com o voto divergente, eu vou acompanhar o deputado Lucas Polese com o voto divergente. O deputado Daninho chamou a atenção de algo importantíssimo aqui. que está ficando o ônus de algumas políticas públicas com esse foco, está ficando exclusivamente para pessoas individuais que têm e tratam desse apelo ou com poucas instituições. Mas eu vejo, deputado Daninho, que no molde desse projeto, a gente está transferindo esse ônus dessas políticas públicas importantes e precisam ser fortalecidas à iniciativa privada. tolindo um outro nicho de mercado, de liberdade econômica, de empreendedorismo, de geração de oportunidade. Eu não tenho como criar, num segmento privado, sem conhecimento da modalidade de trabalho dele, dos requisitos sanitários, etc., uma obrigatoriedade para que ele comercialize 50% desses animais, até porque eu não sei se tem mercado para isso, mercado econômico, financeiro. Você tem essa parte, a parte da sua fala. Não, perfeito. Só para a gente poder entender. O Lucas falou uma situação assim, vai ter o gasto ali dos animais, a V. Exª está seguindo o parecer dele, mas entenda, eu, Daninho, estou lá com minha filha, fui lá na casa de ração comprar alguma coisa, vi um cachorrinho e vou adotar. Ele passa a virar cliente do comerciante, ele passa a comprar, ele passa a sustentar o animal através do comércio. Talvez possa ser até contraditório a fala do Lucas e V. Exª. Entendeu o que eu estou falando? Eu falo até pelo meu caso. Eu estive recentemente no local e ali eu fui para comprar uma ração para um cachorro em meu, nesse caso eu estou com oito cachorros lá de casa, oito. E minha filha viu, papai leva, 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 leva e assim vai. Então, a V. Exª está até ajudando o comércio a alavancar o emprego, geração de emprego e renda e, sobretudo, fazendo o bem para os animais. Obrigado, deputado Deninho. Deputado Lucas, finalizar o seu encaminhamento. Só para encerrar o encaminhamento do voto, deputado, eu compreendo o deputado Deninho. Inclusive, também temos lá dois animais adotados, que criou oito, já demos todos, agora criou de novo mais sete, nós estamos com os sete cuidando, uma maravilha. E já estão quase todos com os seus devidos lares. Mas entendo que, nesse aspecto, a gente cria um ônus que a gente sequer desconhece, capaz até de colocar em risco a livre iniciativa econômica e a higiene, a higidez financeira do próprio negócio. Então, com base nisso e com outras razões que a gente aponta posteriormente, eu vou seguir o voto divergente do colega Lucas. Eu vou discutir rapidamente, eu também tenho entendimento, eu também tenho entendimento que o projeto ali, com muita atenção o projeto, principalmente o artigo 1º, que ele está colocando um ônus para o empreendedor, ele está transferindo esse ônus para o empreendedor. E a grande maioria dos empreendedores que tem esse PET são micro e pequenos. Não são grandes empresas de PET que têm condição de abarcar um ônus deste tamanho sendo transferido para ele. Então, aqui tem uma interferência, no meu modo de ver, muito forte na livre iniciativa e que pode vir a prejudicar esses estabelecimentos comerciais, principalmente os pequenos. Mas eu entendo a discussão de mérito do vereador Deninho, da importância, ele que sempre foi um defensor da causa animal, desde a época de vereador. Ele e a dona Virginia. A dona Virginia sentava do meu lado na Câmara, era uma das... Acho que você aprendeu muito com ela, né, Deninho? E, então, entendo bastante a discussão de mérito do deputado Deninho, mas eu, nesse caso específico, eu vou acompanhar aqui o voto divergente do deputado Lucas e vou colocar a matéria em votação. Como vota o deputado Capitão Assunção? Presidente, eu também acompanho o voto divergente do deputado Lucas, respeitando profundamente o relatório do deputado Deninho. Deputado Lucas, acompanho a Procuradoria da Casa, respeitando 100% a visão aí do deputado Deninho também. Deputado Lucas, no voto divergente, deputado Deninho. Excelência, conforme o estado não aparecer, né, então... Mantei o voto pela... Eu respeito todos os meus colegas. Deninho vota sim e Capitão e Lucas não. Isso. Eu voto não. Deputado Lucas Escaramuça. Não acompanhando o voto divergente. Não acompanhando o voto divergente. Eu também voto não. Então, cinco votos não. Mesmo entendendo esse amor grande, porque a casa do Deninho é um tanto cachorrinho. Eu vi lá as fotos, Deninho. Eu sei que você está... Eu vou apresentar o projeto aqui, Mazinho. Eu sei que você fez o relatório... Está faltando um gato na sua casa, Deninho. Com muito coração. Com muito coração. Mas eu vou acompanhar também o voto divergente. Eu vou apresentar o projeto aqui, Mazinho. Poderia ter a assessoria para poder ver isso? Então, Deninho, só para... Eu vou finalizar aqui a votação e passo para justificar o voto. Então, um voto sim e cinco votos não. Parecer contrário pela inconstitucionalidade. Aprovado. Pergunta se algum deputado gostaria de discutir... Justificar o voto. Eu vou explicar uma coisa rápida, porque nós temos muito projeto em pauta. Eu vou apresentar algo, vou estudar sobre isso, para poder botar chip em todos os animais de rua e poder castrar os animais de rua aí. Haja vista que cada dia que passa... Um dia eu passei na rua, ontem eu passei na rua e tinha 30. Passar hoje tem mais 30. Vai indo, vai indo. Então, vamos tentar incentivar o governo do Estado para poder provocar isso aí. Obrigado, deputado Deninho. Pergunta assessorista, a gente tem mais 15 minutos para a reunião. Tem que encerrar 45, não é isso? Na verdade, 13 minutos. Então, vamos... Tem mais um... Tem mais 40. Vamos fazer o último projeto. Tem algum projeto específico que gostaria de estar votando? Vamos votar esse do Capitão Assunção ou da Raquel aqui? A capital do forró, que é fácil. Então, não tem discussão. Projeto de lei... Item 4 da pauta, que não tem discussão... Deputado Lucas, vou botar... Para adiantar, eu vou pedir ao deputado Lucas, que tem vários projetos para relatar, que são projetos teoricamente simples, que não vai ter essa discussão. Isso. Para ele poder fazer a relatoria dos projetos, a gente faz a votação em bloco, ok? De relatoria do deputado Lucas Escaramuça. Isso aí. Passa para lá. Deputado Mazinho, vou propor todos os meus que entraram em pauta hoje, todos com parecer pela constitucionalidade da Procuradoria. O meu parecer também é pela constitucionalidade. Vou avocar e pedir, fazer a leitura de todos eles e pedir para fazer um voto conjunto. Lucas, o seu está o 2, item 2, item 4, item 5, item 6 e 7. Item 6, até o 6, pela constitucionalidade. Então, 2, 4, 5 e 6. E depois 12. 5, 6 e 12. Ok. Não, o 12 é inconstitucional, você botou. O 12 não está na pauta aqui não. Cadê o 12? É. Vamos votar esses, é mais fácil. 2, 4, 5 e 6. Perfeito. Então, deputado Daninho e demais deputados, projeto de lei 3, 4, 3, 2019, apenas de análise teca, autor da deputada Irine Lopes, projeto de lei 6, 7, 5, 2019, fase terminativa, deputada Raquel Lessa, projeto de lei 1, 5, 1, 2020, análise terminativa também, deputada Raquel Lessa, e projeto de lei 5, 9, 5, 2020, da deputada Janete de Sá. Todos eles, como parecer pela constitucionalidade, projeto simples, não vislumbrei qualquer inconstitucionalidade formal ou material, boa técnica legislativa, e não vislumbrei nenhum vício de legalidade, motivo pelo qual opinamos pela constitucionalidade de todos esses projetos acima enumerados. Eu vou facilitar aqui o item 2 e 4, é apenas projeto de inclusão, são terminativos, de inclusão de nome. Então, eu coloco esses dois em votação primeiro. Algum deputado gostaria de discutir? Não tendo a colocar em votação. Deputada Raquel Lessa, como vota? Voto com o relator. Deputado Lucas Caramussa. Com o relator. Deputado Daninho Silva. Eu voto com o relator. Deputado Lucas Polesio. Com o relator. Deputado Capitão Assunção. Também acompanho. Então, seis votos sim, nenhum não. Item 2 e 4 da pauta, parecer aprovado pela constitucionalidade. Agora, deputado Lucas, o projeto 5, ele trata do, torna obrigatório nas unidades escolares de ensino a disponibilização de cadeira de roda, de forma que especifique das outras providências. Algum deputado gostaria de discutir? Não tendo, colocam o projeto em votação, como vota o deputado Raquel. Como autora, eu voto pela, de acordo com o parecer do nosso relator. Lucas, sim. Com o relatório. Eu voto sim. Lucas Polesio, sim. Com o relatório. Deputado Capitão. Acompanho o relatório do relatório. Deputado Daninho. Seis votos sim, nenhum não. Projeto aprovado. E, por último, o item 6 da pauta, determina a instalação de sinalização de obstáculo em portas de vidro, vitrines, espelhos, etc., no Estado do Espírito Santo, onde há circulação de pessoas. Coloca discussão. Lucas, gostaria de discutir. Lucas Polesio. Eu acho, apesar de considerar nobre o desejo de proteger as pessoas, eu acho que, querendo ou não, impõe mais uma sanção. Pedivista. Perfeito, deputado. Só para justificar a nossa linha de raciocínio aqui, quando a gente olha o projeto, você bislumbra que não tem impacto nenhum, porque é apenas uma sinalização. É aquela etiquetazinha. Aquela etiqueta de fora a fora por causa de impacto frontal. Entendo. O problema é a fiscalização. Às vezes o comércio esqueceu de botar, chega um fiscal lá e quer meter... Não tem posição de multa nem nada disso. Está com critério pedagógico. Não tem posição só de multa. Então eu não sou contra, não. Então eu não sou contra, não. Pode votar. Como não tem nenhuma... É só critério pedagógico. O presidente já quebrou o nariz. É, não, eu também já bati. Presidente, vou me encerrar aí, porque nós temos duas CPIs. Vou votar em votação para encerrar. Deputado Capitão. Acompanho o relatório. Deputado Lucas. Acompanho o relatório. Eu acompanho também. Relatório. Deputado Denim, deputado Raquel, eu voto sim. Seis votos sim, nem ou não. Item seis da pauta também aprovado. Aprovado. Os demais projetos eu deixo na pauta para semana que vem. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrado os trabalhos dessa comissão. Convoco os pares para a próxima reunião, que será virtual e presencial, que será no dia 4 de abril, 1h30, no plenário de Seu. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Amém. Bandinho. Você acompanhou agora a reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Mais informações do portal da Assembleia, nas redes sociais e do jornal Panorama, às dez da noite, na TV Assembleia. TV Assembleia, cada vez mais perto de você.